Música Reduzida para 10 milhões, multa à Prefeitura de São Paulo por atraso em obras contra enchentes. A multa foi aplicada por atraso na conclusão das obras de contenção das chuvas em São Paulo, no Jardim Celeste, região do Butantã. A condenação é resultado do julgamento de uma ação civil pública em 2015, com o objetivo de remover moradores e realizar obras no bairro. Como essa decisão foi descumprida, o TJ definiu uma multa para a Prefeitura no valor de 51 milhões de reais. Aqui no STJ, a Prefeitura de São Paulo entrou com um recurso para rever a legalidade e o valor da multa. Alegou que o orçamento para as obras era de 2 milhões e 400 mil reais e, por isso, a multa de 51 milhões seria desproporcional. O relator da ação no STJ, ministro Sérgio Cuquina, concluiu que a legalidade da multa não poderia ser revista, porque foi tomada com base nas provas do processo, mas considerou fora do razoável o valor da multa. O ministro observou que o montante é 21 vezes maior que o valor inicial destinado às obras e destoa dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Ressaltou ainda que o pagamento da multa poderia representar um prejuízo à população do Estado, que ficaria sem investimentos públicos em outras obras de contenção das chuvas. Por isso, a multa foi reduzida para 10 milhões de reais.